Esporte Total, oferecimento Casas Bahia, dedicação total a você. Pacaembu lotado, jogão, emoção e uma lambança. Peço desculpas pelo erro que cometi. Esse foi Corinthians Internacional, mais um jogo que entrou para a história do Campeonato Brasileiro. A gente não pede para ser ajudado, a gente só quer que as coisas sejam corretas e justas para ambas as partes. E a emoção não ficou só por conta desse clássico, não. Na ponta, debaixo da tabela, a briga também está pegando forte. O peixe, o negócio está quente também. Outra derrota e Nelsinho entregou o boné. Goleadas também não faltaram. São Paulo e Palmeiras não tiveram dó do Figueirense da Ponte Preta. E Madrid cai aos pés de um mágico. Ronaldinho encanta no maior clássico do planeta e faz madrilenhos aplaudirem time da Cataluña de pé. Segundona cheia com muita polêmica e informação. Só aqui no Esporte Total. O Ban de Vida 2005 vai ajudar as casas André Luiz, respeitada instituição que há 56 anos se dedica ao tratamento de pessoas carentes, portadoras de deficiência mental e múltipla, pessoas especiais. Para manter a qualidade desse maravilhoso serviço, desse maravilhoso trabalho, convido você a participar desta campanha, dessa festa de solidariedade. Artistas convidados, alegria e muita, muita diversão. Você é parte essencial dessa festa que vai começar aqui no Boa Noite Brasil. Hoje, 10 horas, prazer em ver Bande. Aquele presente de Natal, que me sai dessa cabeça, tá nas casarias, né? Guarda-Roupa Brasil, seis portas, só 299 reais à vista, ou apenas 29,90 por mês, sem juros e sem entrada. Ouviu? É um Guarda-Roupa Brasil com seis portas, por 299 reais à vista, ou só 29,90 mensais, sem juros e sem entrada. Casas, vai! Aqui tem tudo que você tem que ganhar de presente, não é não? Vai! Haha, vocês estão querendo tirar umas férias, né? O problema é, ó... O tempo. Mas você quer poupar quanto? Poupar aqui por mês, você pode, vai? Olha só, você abre uma poupança da caixa, vai poupando todo mês e junta o seu décimo terceiro, que você viu aqui, ó, decola. E você, quer poupar quanto? Na Força X é assim, você quer? Você pode. Mas depois, nada de deixar lixo na praia, viu? Vamos poupar a natureza. Quer poupar, pão? Abre uma poupança da caixa, você investe seu dinheiro com segurança e seu filho ganha o kit da Força X. Este é o campo de provas de biofenac aerosol. Você vai ver as surpresas que preparamos para essa família enfrentar. Biofenac aerosol é analgésico e anti-inflamatório para o tratamento de contusões e dores musculares dos imprevistos do dia a dia. Biofenac aerosol vai rápido na dor e fundo na inflamação. Não dá pra imaginar a vida real sem biofenac aerosol. Fim de ano, todo mundo faz balanço, é ou não é? Então, se esse ano você pagou 600 reais de conta para a sua operadora, com o Pula Pula seriam só 300. Tá vendo? E você ainda tem 200 minutos grátis no telefone fixo e fala com seus amigos por 10 centavos um minuto. Tanta gente precisando de uma ajuda e você aí desperdiçando dinheiro. Cadê seu espírito de Natal? Esse é o espírito de Natal da Brasil Telecom. Esse bode tá convocado. Você que se amarra em futebol tá dentro. Promoção aos convocados quando com Coca-Cola. Sua chance de participar do reality show MTV Coca-Cola e ir pra Copa do Mundo da FIFA. Cada tampinha vem com um código. Digite o código no site e concorra. O vencedor do reality show vai pra Alemanha com a gente. É? Maravilha. Essa da derrota. Totalmente excelente. Promoção aos convocados.com Coca-Cola. Participe. Você quer proteger o seu ar-condicionado e procura um protetor de qualidade e melhor preço? Compre o Fiberbox. Ligue 3038 1515. Fiberbox. O protetor de ar que combina até com seu bolso. Ligue logo. 3038 1515. Esporte Total. Oferecimento o Guinness Sports. Tudo para tudo quanto a esporte. E Biofenac Aerosol. Rápido na dor. Fundo na inflamação. Sete seu relógio para não perder nenhum segundo esta oferta. Veja que horas são. Dá tempo de aproveitar esta oferta. Gente, eu só tenho 30 segundos pra falar que nas Casas Bahia você encontra as melhores marcas de relógios com garantia do fabricante. Tem Tecnos, Mormine, Oriente, Séculos, Mondain. E tudo com as melhores condições de pagamento. Quer ver? Relógio feminino com kit semijóia. Só R$19,90 mensais sem juros. É isso mesmo. Este relógio com kit semijóia. Só R$19,90 mensais sem juros. Aproveite. Relógios com garantia. As melhores condições de pagamento é só nas Casas Bahia. Muito bom dia. 11 horas e 47 minutos e prossegue o Esporte Total. Daqui a pouco, polêmica. Foi um dos erros mais clamorosos de um árbitro que eu vi na minha vida. A não marcação do pênalti do Tinga do Internacional e a expulsão do Tinga. Márcio Resene de frente, nota zero. Exclamação. Bom dia, Letícia. Bom dia, Valoni. Uma corrida de muita solidariedade, emoção e pé embaixo durante toda a madrugada. Essas foram as 500 milhas de kart na Granja Viana. O que o kart uniu, o tempo não pode separar. Todo fim de ano é assim. Nas 500 milhas da Granja Viana, velhos amigos da velocidade se encontram como nos velhos tempos. Começou como uma brincadeira e acabou se tornando a mais tradicional prova de kart do país. A largada foi meia-noite em ponto, em estilo Le Mans. 73 pilotos no grid. O pole position é Felipe Massa. Enquanto espera sua estreia na Ferrari, ele se diverte com um motor de apenas 16 cavalos. O que não teve graça foi a chuva, ainda na primeira hora da prova. E que chuva! Um dilúvio! Os kartes viraram canoas. Nem Rubinho Barrichello, adepto à pista molhada, gostou do cenário. A prova foi interrompida durante uma hora. A chuva parou e a maratona prosseguiu. Uma maratona de rodadas, de acidentes. Depois de 12 horas, deu a lógica. Rubens Barrichello ganhou pela sexta vez em nove edições. E comemorou junto com seus três companheiros de equipe. Tony Canaã, Dan Weldon e Felipe Giafone. Um jogo tenso com todos os ingredientes que uma final de campeonato deve ter. Todos mesmo. Os bons e, infelizmente, também os ruins. Todos os ingressos vendidos para a decisão. Bacaembu completamente tomado. O Internacional entrou em campo debaixo de muita vaia. Não poderia ser diferente. Festa mesmo para o Corinthians, que tenta, neste ano, a conquista do Tetra Campeonato Nacional. Antes mesmo da bola rolar, o último momento dos jogadores do Inter. Em dois minutos de partida, o time corintiano chegou duas vezes com perigo na área adversária. Primeiro com o Rosinei. Depois, com o argentino Teves. A equipe gaúcha respondeu na falta cobrada por Alex. Nesse lance, a genialidade de um craque. Teves deixou Gustavo Nery na cara do gol. A bola explodiu na trave. Na sequência, Rafael Sobis quase marcou, dando um susto na Fiel. Fábio Costa salvou. Mais uma vez, Corinthians no ataque. Carlos Alberto cruzou. A bola desviou em Alex. E aí, ficou fácil para Teves completar para o gol vazio. 1 a 0. Delírio no Pacaembu. No último lance do primeiro tempo, chance dos pés do atacante Neumar. O Corinthians começou a etapa final no ataque. A primeira tentativa foi de Carlos Alberto. A melhor chance aconteceu neste lance. Depois do belo toque de Neumar, Teves teve tudo para marcar o segundo. Só que Klemmer salvou a equipe gaúcha. O Inter cresceu no jogo e partiu para cima do Corinthians. Rafael Sobis empatou. 1 a 1. Na sequência, Tinga foi derrubado na área. Pênalti que o árbitro Márcio Rezende de Freitas não deu. E como o jogador já havia recebido o cartão amarelo, acabou o expulso de campo. O Corinthians tentou equilibrar a situação. Bruno Otávio arriscou de longe. Depois foi a vez de Carlos Alberto. Klemmer defendeu. A última chance do time foi a cabeçada do argentino Teves. O Inter ainda assustou na jogada de Rafael Sobis. Final 1 a 1 no Pacaibu. Os corinthianos voltaram a gritar, é campeão. Já o time gaúcho reclamou bastante da arbitragem. Ele dá a falta ou não dá, isso aí é a decisão dele. Às vezes tem uns que querem dar, outros não. Às vezes o jogo está 1 a 1, o jogo está mais fácil de manter ali. Mas se tomar o cartão depois é o pior sentimento, porque tu vai deixar a equipe tomar menos num clássico onde o jogo está bem equilibrado. Com esse empate, a diferença de três pontos foi mantida. E a decisão do Campeonato Brasileiro acabou adiada para as duas últimas rodadas. Na semana que vem, o Corinthians enfrenta a Ponte Preta no Morumbi. E quem pode definir o brasileirão deste ano é o Palmeiras, que joga contra o Internacional no Beira Rio. Ninguém vai torcer para o Palmeiras, nós dependemos só de nós. Nós ganhando os jogos, nós somos campeões sem depender de ninguém. É para isso que nós não fizemos. Se amanhã precisar alguma coisa, sorte nossa. Mas a princípio, nós ganhamos os nossos jogos, está decidido. O Pacaembu estava lotado e o Corinthians tinha o reforço de Carlitos Teves. Uma combinação que parecia perfeita. O argentino maior ídolo da Fiel bem que tentou, mas não conseguiu levar o timão à vitória. Um é o ídolo do momento. O outro é ídolo por um instante. Gada Maravilha realiza um sonho. Além de vestir pela primeira vez a camisa do Corinthians, ainda marca um gol com o time de Masters. Autorizado! Correu! Bateu! Gol! 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 Gol do Corinthians! Salve o Corinthians! É do Dadá! Para a Fiel, o gol de Dario é só um aperitivo. Isso porque ela não vê a hora de reencontrar Carlitos Teves, que retorna ao time após dois amistosos com a seleção argentina. Carlitos, agora é nós! Carlitos, marca uns dois pra gente, samba pra gente! Nem as 30 horas de viagem desde o Oriente Médio e muito menos as dores musculares são capazes de diminuírem a vontade e a determinação de Carlitos, que não quer afobação por parte dos companheiros em campo. Com a bola nos pés, ele se esforça. Sem ela, é o adversário que se desdobra para pará-lo, como é o caso de Hélder Granja. Contra a força, o jeito, o toque de classe, mas Gustavo Neri desperdiça do ataque para a defesa, onde Carlitos também ajuda a desarmar o adversário. Sempre bem posicionado, o argentino também surge como oportunista, no momento certo. E no local exato, ele marca pela 19ª vez no Brasileirão. No segundo tempo, logo de cara, uma grande chance, mas Clemer salva o Internacional. Carlitos não se conforma, principalmente depois que o Inter empata o jogo. Isolado no ataque, o artilheiro fica sem a bola até o último minuto. Na última chance, a cabeçada passa por cima do gol. Domingo que vem, tem mais. Do Pacaembu para o Morumbi, essa é a nova expectativa da torcida, que agora espera o jogo contra a Ponte Preta para poder comemorar o título de campeão brasileiro de 2005. Valeu as emoções e vamos ganhar o campeonato em cima da Ponte Preta. A gente ainda tem fé que no próximo jogo contra a Ponte a gente consegue. Um casamento que sempre gera muita polêmica. Pacaembu e Márcio Rezende de Freitas. Uma mistura com o ingrediente certo, com o fusão. Um lance que pode decidir o campeonato brasileiro da temporada. O jogo entre Corinthians e Internacional estava empatado, quando o Tinga sofreu um pênalti não marcado por Márcio Rezende de Freitas. O Tinga dá um tapa na bola para a esquerda, para mim não alcançaria a bola, porque ele sai totalmente para a diagonal, para o lado do fundo, né? Exato. E na hora que o Fábio Costa vem de encontro a ele, na minha ótica, naquele momento, ele se joga em cima para cavar uma penalidade. O árbitro não deu o pênalti. E também expulsou o Tinga, alegando que ele havia simulado o lance. O jogador acabou expulso porque já tinha o amarelo. Revoltado, o elenco do Internacional protestou bastante. Além de não ter marcado um pênalti que, no mínimo, foi muito duvidoso, ele ainda expulsou o Tinga. Mesmo não marcando o pênalti, que deixasse a gente, pelo menos, ter o direito de jogar 11 contra 11 até o final da partida. Após a partida, o árbitro Márcio Rezende de Freitas assumiu o erro cometido na partida e pediu até desculpas por prejudicar o time do Internacional. Não é a primeira vez que Márcio Rezende de Freitas é alvo de polêmicas em partidas decisivas. Um exemplo foi em 2001, na final da Copa dos Campeões, entre São Paulo e Flamengo, quando ele expulsou Fabiano na jogada com Gamarra. Polêmica também em um confronto pela Libertadores de 2001. O árbitro não deu um pênalti para o Cruz Azul na partida contra o Boca Juniors da Argentina. O jogo que marcou para a história aconteceu na decisão de 95, no mesmo Pacaembu, entre Santos e Botafogo. Foram três lances. O gol de Túlio, que estava impedido. Reclamação também na jogada de Marcelo Passos, que resultou em gol. Márcio Rezende anulou também um gol legítimo de Camanducaia. Todas as cobranças voltaram à sua mente na partida entre Corinthians e Internacional. São erros de 10 em 10 anos. É um erro de 95 contra 2005. Eu acho que são poucos erros para uma carreira muito longa. mais de 1.100 jogos. No vestiário do Corinthians. Valeu, Juizão! Tipe lá, errou! Tipe lá, errou! Bem, pode ter sido um erro. Acredito que foi um erro, que tenha sido um erro. Mas foi um erro clamoroso. Um dos maiores erros que eu já vi na minha vida. Vamos ver de novo o lance. Olha só. O Tinga entra, vai entrar na área. Ó, lançamento. Driblou o goleiro. Ó o carrinho do Fábio Costa. Mesmo que não tivesse atingido o Tinga, só o gesto, já seria uma imprudência. Olha só. É um carrinho. É pênalti, exclamação. Um erro clamoroso. Ah, mas depois o Márcio Regeni pediu desculpas. Aí, muito obrigado por nada. Inter foi totalmente prejudicado nesse lance. Pênalti escandaloso. Agora, no Inter, a revolta era total. Nos vestiários do Colorado, o ambiente era tenso com os erros e o resultado da partida. A rapaziada meteu a boca no trombone. Acompanhe. O Márcio está em fim de carreira. É um péssimo árbitro. É um péssimo árbitro. E certamente ele ia acabar interferindo no resultado do jogo. Do jeito que está, tem que dar taça para o Corinthians logo. Por quê? O Corinthians é o único clube que é sempre beneficiado. Não sou nem o Juvenil, que eu com o cartão amarelo dentro do jogo, eu ia cavar um pênalti sabendo que simulação é cartão. Então, eu não ia cavar um pênalti sabendo que eu poderia deixar a minha equipe mal. A gente está em primeiro lugar, nos tiraram. Hoje, na chance de voltar em primeiro lugar, nos tiraram também. Então, você quer o quê? Pior que isso? Acho que não existe mais pior que isso. Isso não tem preço, pô. Você ganhar um título depois de 30 anos, pô. E a gente se preparou para isso. E eu que eu conversei com ele ali, falei, e aí, Tinga? Você falou, aí, professor, que eu não podia cavar nunca o pênalti, porque eu tinha um amarelo e eu não estava olhando o goleiro sair. Eu olhei a bola, pô. Ele me deu o carrinho e aí ele falou que tanto é que algum jogador do Corinthians falou que foi pênalti mesmo, que eles não se conformam. Não estou dizendo aqui que ele é um hábito desonesto, de jeito nenhum. Só que ele é o melhor hábito do futebol brasileiro para conduzir um jogo. Ele é perfeito para conduzir. Por isso, vem saindo os dois jogos. O Inter dará a volta em um jogo? Se não acontecer mais nenhum desastre, se não acontecer alguma coisa estranha, porque agora a gente começa a pensar em tudo, porque não pode acontecer coisa estranha. Se não acontecer nada estranho, pode ser que a gente ainda sonha com o título. Então, acho que o Márcio Rezende agiu corretamente e o expulsou corretamente. Ele merecia o cartão, porque simulou o pênalti. O Corinthians teve várias chances, bola na trave, gols perdidos. Então, pressionou mais o tempo todo e só não ganhou porque o papai do céu não quis. Eles eram minoria no Pacaembu. A torcida do Colorado veio de longe e gostava do jogo até os 28 minutos do segundo tempo. Daí para frente, o sentimento era um só, revolta. Depois de uma longa viagem... Desde São Borges, interior do Rio Grande do Sul, lá de Vida com a Argentina, até Santa Maria. Depois de Santa Maria, Porto Alegre, agora chegamos hoje às duas horas da tarde aqui. Quanto tempo de viagem? Olha, desde sexta, viajando, saí do meio-dia lá da minha cidade só para ver o timão aqui, o Colorado. Os gaúchos ainda tiveram que enfrentar um calor de mais de 30 graus. Pior que isso, só mesmo as provocações dos corintianos. Vamos responder depois que terminar o jogo. O nosso pra cá, com a nossa vitória e vamos a Porto Alegre comemorar o nosso título. No meio da torcida do Inter tem até São Paulino. Na verdade é mais secar porque é rivalidade, né, São Paulo e Coriça. É, mas a secura do São Paulino não impediu Teves de abrir o placar no Pacaembu. Festa para o timão, tristeza para os colorados. No segundo tempo dá para virar tranquilamente esse jogo. Por isso não assusta ninguém. Até porque ele já é meu freguês, ele perdeu, para mim, 2x0 em 76. Então ele nunca me ganhou uma decisão. E o torcedor tinha mesmo razão. Logo no comecinho do segundo tempo, o Rafael Sobbs deixa tudo igual. Dessa vez, quem faz a festa é a minoria gaúcha. Mas depois do pênalti não marcado e da expulsão do atacante Tinga, a alegria deu lugar a outro sentimento. E esse foi o coro dos torcedores do Inter. Bem, foi até um empate justo, em termos, pelo que jogaram o Corinthians e o Inter. Só que, por aquele erro clamoroso do Márcio Eugênio de Freitas, ao não apitar um pênalti lento, mas claríssimo sobre o Tinga, e ainda expulsar o jogador, então o Inter saiu realmente lesado, foi prejudicado e merecia ter saído de campo vencedor. Daqui a pouquinho, Palmeiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ponte Preta 2, e mais Corinthians e Inter, e mais show de Ronaldinho Gaúcho. Não saia daí. Agora, um recado importantíssimo. Quem compra a revista da Editora Abril pode ir à Alemanha para acompanhar o Excel de pertinho. É a promoção torcida Abril na Alemanha. Participe e concorra a 18 viagens com acompanhante, e ainda televisores, plasma e tela plana. Junte três selos à promoção que vem em anúncios dentro de todas as revistas Abril e responda. Qual editora leva você para a Alemanha? Envie com seus dados postal para a caixa postal 11856, São Paulo, CEP 05049 970. De novembro a maio serão cinco sorteios com 15 viagens, todos com direito acompanhante, no dia 5 de maio. Todas as cartas participam de um sorteio extra de três viagens para a fase final da Copa. Ao todo serão sorteadas 18 viagens com acompanhante. E você pode concorrer nos seis sorteios. Além disso, você concorre também a seis televisores, tela plana 29 polegadas, a cada sorteio e a seis televisores de plana 42 polegadas no final da promoção. Rumo ao Exa! Mande quantas cartas quiser. Promoção torcida Abril. Na Alemanha, o próximo convocado pode ser você. Consulte o regulamento completo em www.torcidaabril.com.br. Letícia, Palmeiras 6x2, São Genaro. Pois é, Valoni em Campinas. Até que a ponte começou bem, mas o Palmeiras foi para cima e goleou sem dó a macaca. Ponte Preto e Palmeiras entram em campo no Moisés Lucarelli precisando da vitória. Quando a partida começa, quem vai para o ataque é o time de Campinas. Em jogada de Rissute, Isaías acerta o travessão do goleiro Marcos. O Palmeiras responde com André Cunha, que acerta um chute perigoso. Mas quem marca primeiro é a Ponte Preta. Embobeada da zaga palmeirense, Evandro se antecipa e toca para Tico abrir o placar. 1 a 0, Ponte Preta. O time de Campinas continua em cima e quase amplia com Evandro, que cabeceia de novo na trave palmeirense. Em cobrança de falta, Christian levanta na área e Daniel desvia para igualar o placar. 1 a 1. Christian cobra bem e a bola bate na trave. Logo em seguida, Varley faz boa jogada, corta Rafael Santos e bate por cima. Mas no lance seguinte ele não erra. Marcinho entra em velocidade e cruza para Varley fazer de cabeça o gol da virada palmeirense. Palmeiras 2 a 1. O Palmeiras faz o terceiro. Desta vez, Varley é quem dá o passe para Juninho bater firme e marcar 3 a 1 no placar do Majestoso. Juninho toca para a área. Washington recebe, vira e faz 4 a 1 no placar. Isaías é derrubado por Daniel e o árbitro marca a pênalti. Ele mesmo bate e diminui. Ponte Preta 2, Palmeiras 4. Em cobrança de falta, Juninho rola para a Baiano. Ele ajeita e manda uma bomba. Um golaço. Palmeiras 5 a 2. Antes de terminar a goleada, o time de Parque Antártica manda mais uma na trave. E nos acréscimos, faz o sexto com Washington. De novo para a alegria dos palmeirenses e desespero dos pontipretanos. Fizemos bastante gols, revertemos um processo contra o Fluminense. Empatamos em vitória, passamos na frente pelos gols. Isso é importante. Meu Deus, a torcida do Palmeiras pensa que está vivendo um sonho. Palmeiras 6 pontipretanos. Em Campinas. E o Palmeiras agora está apenas a 1 ponto do Fluminense. Que ontem foi arrasado pelo Fortaleza por 5 a 1. E agora, se o Palmeiras conseguir vencer o Inter e vencer o Fluminense, o que não é impossível, é difícil, não é impossível, o Palmeiras estará na Libertadores da América. San Genaro! E quantos gols, hein, Letícia? Vamos lá. De norte a sul do país, chuva de gols. E teve queda de técnico, golaço e muito mais. O Brasiliense continua na briga para permanecer na primeira divisão. Venceu o Santos por 1 a 0 com gol de Igor na boca do Jacaré. Após mais essa derrota do Santos, o técnico Nelsinho pediu demissão. Em Caxias, o Goiás saiu na frente do Juventude. Rony recebeu de Jadilson e marcou com tranquilidade. O Juventude reagiu logo depois. Lauro se livrou de Luciano Almeida e deixou tudo igual no placar. Aos 37 minutos do segundo tempo, Caico invadiu a área e cruzou para Josiel fazer o gol da virada. Juventude 2, Goiás 1. No Morumbi, o lateral Fábio Santos fez 1 a 0. São Paulo contra o Figueirense. Edmundo cruzou e Adriano empatou para o time catarinense. O São Paulo de novo na frente. Christian se livrou de Kleber e tocou para Thiago. 2 a 1. O zagueirão Kleber curtiu uma de atacante e marcou um golaço para deixar tudo igual no placar mais uma vez. No segundo tempo, Souza fez boa jogada pela esquerda e Thiago marcou seu segundo no jogo. 3 a 2, São Paulo. Moreira e Edson Bastos se atrapalharam e Thiago ficou com a bola para fechar o placar. São Paulo 4, Figueirense 2. Triguinho recebeu lançamento dentro da área e fez São Caetano 1, Atlético Paranaense 0 na Arena da Baixada. Reação dos donos da casa. Ferreira bateu bem na entrada da área. 1 a 1. A virada do furacão. O goleiro Silvio Luiz saiu mal e Finazzi marcou de cabeça. 2 a 1. Triguinho foi empurrado dentro da área. Pênalti que Márcio Richards bateu e fez. 2 a 2, placar final. No Mineirão, Pablito tentou e no rebote Rodrigo Dias fez Atlético Mineiro 1, Curitiba 0. E foi só. No estádio Pinheirão, em Curitiba, o Bina bateu da entrada da área e fez o gol da vitória do Flamengo sobre o Paraná por 1 a 0 aos 48 minutos do segundo tempo. Em São Januário, Moraes cruzou e Diego colocou Vasco na frente do Paysandu. Moraes recebeu, dominou e soltou uma bomba de fora da área. Um golaço 2 a 0. O baixinho Romário recebeu de Marco Brito e não vacilou. 3 a 0 Vasco. Fernandinho lançou Romário dentro da área. O baixinho tocou na saída do goleiro Flávio. Vasco 4, Paysandu 0, placar final. No Ceará, o Fortaleza fez 1 a 0 para cima do Fluminense com Alex Afonso de cabeça. Dessa vez, Alex Afonso cruzou e Juan jogou contra o Patrimônio, desde a 0. Cruzamento da esquerda. Alex Afonso ajeitou de cabeça e Rinaldo, também de cabeça, fez o terceiro do Fortaleza. O Fluminense diminuiu no começo do segundo tempo. Igor fez um belo gol, 3 a 1. Mas a reação do Fluminense parou por aí. Alex Afonso fez mais um para o Fortaleza, 4 a 1. E no minuto seguinte, Lúcio fechou a goleada final no Castelão. Fortaleza 5, Fluminense só 1. Rio de Janeiro, Martinez fez boa jogada e cruzou para Alexandro. 1 a 0, Cruzeiro, para cima do Botafogo. Reinaldo recebeu de Ramon, se livrou da marcação e bateu no canto para empatar a partida. Ricardinho bateu cruzado, Edu Dracena tentou cortar e marcou contra. Botafogo de virada 2, Cruzeiro 1. Bem, daqui a pouquinho você vai ver um show mágico. Um show que deu festa de campeão do mundo em Barcelona e que pode até ocasionar uma possível saída de Luxemburgo do Real Madrid. É o que comentam e é o que vamos comentar já já. Antes eu vou mostrar para vocês um produto essencial para todos os brinquedos e aparelhos eletrônicos em geral. Estou falando das pilhas alcalinas Energizer, líder mundial no mercado de pilhas e baterias. As pilhas alcalinas Energizer duram muito mais do que as pilhas comuns e são ideais para uso em carrinhos, bonecas, jogos eletrônicos, controles remotos, walkman e muitos outros. Você vai se surpreender com a sua potência e durabilidade. Quem usa as pilhas Energizer nunca fica na mão, que tem mais energia. Tenha sempre em sua casa as pilhas alcalinas Energizer, que podem ser encontradas em lojas, submercados, lojas de conveniência, lojas de brinquedos e muito mais. E se você é varejista, dono de lojas, submercados, enfim, qualquer ramo comercial e gostaria de ter as pilhas e lanternas Energizer em seu estabelecimento, entre no site abaixo e solicite uma visita. Pensou em pilhas alcalinas? Pensou em pilhas Energizer? Energia para a vida toda. E agora uma rápida paradinha de 30 segundos apenas para o recado das Casas Bahia e a gente volta com muito futebol e um show, um show mágico de Ronaldinho Gaúcho. Até já. Aquele presente de Natal que não sai da sua cabeça. Olha as Casas Bahia, né? Microsystem Philips com MP3 e 2 mil watts de potência por R$ 899,00 à vista com só R$ 69,90 mensais sem entrada. E tem microcomputador Positivo Celeron ou Kenex Celeron por apenas R$ 99,00 por mês. É muito barato, só R$ 99 mensais. Casas Bahia, que tem tudo que você quer ganhar. Um clássico espanhol para entrar para a história do Brasil e da cidade de Madrid. O dia que Ronaldinho calou Santiago Bernabéu. A reportagem é de Júlio Gomes. Antes do clássico, o grupo de amigos brasileiros está como o país, dividido. Quatro, quatro Madrid. Barça, Barça, só Barcelona. Aqui é Barcelona. A rivalidade entre madrileños e catalãs extrapola o futebol, tanto que quando o Barcelona joga aqui na capital, mais comum até do que encontrar bandeiras do Real, é encontrar a bandeira da Espanha. Como que para dizer que o Real representa o país contra a Cataluña. Menos políticas e mais engraçadas são as provocações a Eto'o, o ex-jogador do Real, que agora é inimigo número um. Na dança dos palpites, um erra feio. Pegou do Belete hoje. O outro soa até profético. O Ronaldinho Gaúcho vai marcar o seu jogo aí. Uma hora e meia antes do jogo, o ônibus do Real Madrid chega ao estádio. Mal sabiam os torcedores que esta seria a única festa que fariam durante a noite. Começa o jogo e o Barcelona mostra logo quem dá as cartas. Samuel Eto'o, justo ele, cala a torcida ao fazer o primeiro depois de jogada de Messi. No segundo tempo, Ronaldinho passa por dois adversários e marca um golaço. Naquele momento, milhares de torcedores do Real aplaudiam a genialidade do brasileiro. Ele diz que faz parte da lenda do Real Madrid ser um time cavalheiro e aplaudir os adversários que merecem. Os aplausos viraram uma incrível ovação quando Ronaldinho fez o segundo dele, o terceiro do Barcelona. Os inimigos se renderam ao melhor do mundo. O que você esperava ser aplaudido de pé um dia pelo Santiago de Janeiro? Mas é verdade, nunca tinha acerrado com isso, né? Então, foi uma emoção muito bonita, né? Porque o resultado a favor, tudo a favor. Então, é um momento que jamais eu vou esquecer. Depois do jogo, os jogadores do Barcelona comemoravam a grande atuação e mostravam surpresa pelo fato de o Santiago Bernabéu ter se rendido a Ronaldinho. É uma coisa muito rara de se ver, muito difícil, né? O próprio Santiago Bernabéu, um derbe, uma tradição tão grande de rivalidade entre as duas equipes. E o torcedor reconheceu o talento desse jogador. Aqui dentro da equipe tem os carregadores de piano e tem os cantores, né? Mesmo com o show e a vitória sobre o maior inimigo, no entanto, a tática daqui pra frente é manter os pés no chão. Acho que a gente tem que continuar com os pés no chão, respeitar cada vez mais o Madrid pelos excelentes jogadores que tem, pela excelente equipe que tem. Então, estamos num momento muito bom e tem que continuar assim. Olha, foi um show fantástico, 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 do melhor jogador do mundo. Eu diria até que Ronaldinho Gaúcho hoje vive uma fase de Pelé. Leivinha, muito boa tarde. Eu diria que o Ronaldinho vive uma fase de Pelé. Realmente foi espetacular. A gente espera que o Ronaldinho possa reeditar essas grandes atuações na seleção, né? Se espera do Ronaldinho muito mais uma seleção brasileira, que seria importante. Agora, ele está numa fase espetacular, sem dúvida. Marília, eu tenho... Boa tarde também. Boa tarde. Eu tenho até medo de quando falar de Pelé, porque é de heresia. Mas é a primeira vez que eu falo que um jogador vive uma fase de Pelé. Porque ele dribla, ele vai pela esquerda, ele arrebenta. Na Espanha, está sendo chamada de Maradona. Maradona, é. Mas, olha só, Marília, presta atenção, olha. Ele passa pelo zagueiro como se não tivesse nada pela frente, ó. Ele brinca e joga a bola. Dribla o outro, olha. Olha que golaço. Inacreditavelmente, ele joga a bola, ele joga brincando. A gente até discute se ele conseguiu ou não jogar quatro vezes a bola na trave, porque ele é um jogador excepcional. A crônica esportiva mundial não chega a compará-lo a ter momentos de Pelé, mas na Itália e na Espanha já o comparam à Maradona. Olha a festa em Barcelona, onde todo mundo já chama Ronaldinho Gaúcho de um novo Maradona. Mas eu vou bater ainda mais longe, ainda mais longe. Eu acompanhei toda a carreira do Pelé e nunca eu disse isso, que o jogador vive uma fase de Pelé. Olha, ele brinca, ó. Ele engana, ele ilude o zagueiro como se não fosse nada. Sérgio Ramos acho que nem saiu do Santiago Bernabéu até agora. Está lá procurando o Ronaldinho Gaúcho até agora. O respeito é tão grande também pelo Ronaldinho. Você vê que passa a ser medo. Os jogadores vão com ele com medo. Quando vão fazer a marcação em cima dele. Tamanha facilidade com o que ele ganha dos jogadores. Corre o boato ou o rumor de que Luxemburgo pode deixar o Real Madrid por não suportar a derrota para o Barcelona em casa. E a torcida não suporta a derrota para o Barcelona em casa. 3 a 0. Tanto que Madrid, a torcida do Real, aplaudiu o Ronaldinho Gaúcho. Bem, daqui a pouco tem mais Corinthians, mais Ronaldinho Gaúcho, mais Palmeiras, mais São Paulo, mais Santos que perdeu o Nelsinho Batista e o Santos também sonha com o Luxemburgo. Tem tudo isso. Não saia daí. Antes, você e sua família tem gostos diferentes, mas concordam que diversão e entretenimento não pode faltar. Então a Sky é a TV por assinatura certa para você. Porque ela tem o melhor em esportes, filmes, noticiário, desenhos, a melhor cobertura do brasileirão, nas séries A e B. Aonde você pode escolher o ângulo que quer assistir ao jogo. Porque na Sky são até seis ângulos diferentes pelo sistema multicâmera. Em filmes, a Sky está imbatível com os canais HBO, os canais da rede Telecine, além da TNT, Canal Brasil, MGM, Fox, Universal Channel e muitos outros. Por apenas R$ 45,00 mensais, você terá o melhor em esportes e filmes, incluindo os canais Telecine e HBO Max Digital. Então ligue já. E tenha em qualquer ligada do Brasil, via satélite, a melhor programação com mais de 160 canais, com qualidade digital e recursos exclusivos. Ligue agora para assinar Sky. 4004-2840. 4004-2840. Afinal, você e sua família merecem a melhor TV por assinatura. E a TV é Sky. Letícia. Mundial de Ginástica de Melbourne, na Austrália. A ginasta Laís Souza, esperança de medalha para o Brasil, deu um susto na comissão técnica na tarde de ontem. Durante o aquecimento nas barras, Laís Souza caiu e torceu a perna direita, exatamente a mesma que havia fraturado em agosto passado. Depois da contusão, Laís permaneceu treinando por mais 30 minutos, quando deixou o ginásio de Melbourne com lágrimas nos olhos. Na manhã desta segunda-feira, Laís realizou um treinamento leve, depois de passar por um exame que não apontou nenhum problema mais grave. Como a perna continua inchada, Laís segue fazendo a fisioterapia, supervisionada pelos médicos da delegação. A comissão técnica ainda não definiu em quais aparelhos Laís vai competir. Se a ginasta puder realizar o salto sobre a mesa, que é justamente seu ponto forte e também o exercício que exige mais das pernas, Laís provavelmente terá condições de competir em todos os aparelhos. Depois do intervalo, voltamos com a série B e C. Até já! A bande está cuidando um pouco mais de perto da gente. O Cidadão em Primeiro Lugar. A gente percebe isso. Vocês foram a única emissora a continuar veiculando. Marcelo, muito obrigado. Obrigado a você. E você e a sua família têm força nesse momento aqui. Muito obrigado, Datena. Brasil Urgente com José Luiz Datena. Hoje, 6h10 da tarde. Vem. Ai, que lindinha! Aquele presente de Natal. Que não sai da sua cabeça. Vai nas casuarias, né? TV Samsung 21 polegadas tela plana por apenas R$ 699,00 a vista ou só R$ 52,90 mensais sem entrada. E tem TV Samsung 29 polegadas tela plana por R$ 1.399,00 a vista ou só R$ 109,90 mensais sem entrada. Casas, vai. Aqui tem tudo que você quer ganhar. Dom Camilo, eu quero ir para o céu. Ei, mas logo você, comunista, vai ter que se arrepender lendo o livro sagrado. Ah, Carlo Marques leva o céu. Pode arrepender o satanás. É o livro de orações de cánticos. Não, não, só canto a internacional, comunista. Assim você só entra no sindicato, não no céu. A coisa tá preta, pepone. Eu fico com os vermelhos, os touros vermelhos. De novo a sua propaganda comunista. Não, é o jeito mais fácil de ir para o céu, Red Bull. Aposentado ou pensionista do INSS, peça agora o Crede Melhoridade e comece a pagar só depois do carnaval. Ligue 3811-0101 de São Paulo. 0800-283-0101 de mais localidades. Crede Melhoridade. Tá chegando a hora e não tem prorrogação, nem pênalti. Último sorteio é nesse dia 8 de dezembro. Você pode ganhar um milhão de reais, além da sua casa própria. A hora é essa. Em vez de ficar discutindo, mande as suas cartas. O programa Luz para Todos do Governo Federal, através da Eletrobras, continua avançando. Agora já são 1 milhão e 800 mil beneficiados em todo o país. Pela primeira vez, famílias do meio rural estão recebendo instalações elétricas totalmente gratuitas. O que chega junto com a Luz é uma vida melhor para cada uma delas. E também a certeza de um futuro melhor e socialmente mais justo. Afinal, um país de todos é um país com gosto para todos. Esporte Total. Oferecimento Casas Bahia. Dedicação total a você. Fim de ano, todo mundo faz balanço, é ou não é? Então, se esse ano você pagou 600 reais de conta para a sua operadora, com o Pula Pula seriam só 300. Tá vendo? E você ainda tem 200 minutos grátis no telefone fixo e fala com seus amigos por 10 centavos um minuto. Tanta gente precisando de uma ajuda e você aí desperdiçando dinheiro. Cadê o seu espírito de Natal? Esse é o espírito de Natal do Brasil Telecom. Chegou o House Ice Gun. Alguma de mascara estupidamente refrescante. Atenção Brasil! Grampo telefônico inicia a polêmica e revela a verdade sobre o esquema do mesadão. Acompanhe o VT. Alô? Alô? Oi, Geni. Vamos ao shopping. Ai, tem uma rola. Tô feirada. Ah, hoje o mesadão para nós. É inacreditável. Ai, a gente já viu meu gato. Eu sabia. Tem gato nessa história. Tem gente que não acredita, mas dá para ganhar dinheiro só acessando a internet. Cresce.net. Acesso gratuito e uma grana honesta no final do mês. Nada é mais gostoso que um suco geladinho e com o melhor sabor da fruta. Ainda mais quando o seu preparo é instantâneo e com calorias reduzidas. Tem em sua loja o Suco Braçouque como os seguintes estabelecimentos. Saculão Real, União, Fruteiras Anata, Chefe, Mercado da Gringa, Mercado do Parque, Rei do Gado, Borges e Meote, Santa Maria, Quebra Galho, Santos, Avenida, Clarecy, Hollywood, Macro Sul, Saí de Baixo, Renascer, Santa Rita, Energia e Zequinha. Ligue agora e saiba como participar da promoção Venda Mais Braçouque. Sua empresa será mais uma campeã de venda. Daqui a pouco muitos gols para você. Agora eu sei e você também já sabe que cada um de nós tem muito a fazer para que todos tenham uma vida melhor. Se cada um fizer o que pode nós vamos construir um mundo melhor. E é com essa certeza que a Bande deu a largada para o Bande Vida 2005. Este ano nós vamos trabalhar para ajudar mais de 1.400 pacientes das casas André Luiz. durante a semana que vem, ou durante esta semana, em todos os programas da Bande, você vai conhecer melhor o trabalho que é feito nesta instituição, que há 56 anos vem cuidando de pessoas portadoras de deficiência mental. E tem feito isso com muita coragem e muito esforço. No Bande Vida 2005, todos nós vamos poder ajudar a garantir qualidade no atendimento e na vida dessas pessoas. Prazer em fazer um mundo melhor. Bem, e no pique agora, gols da Série B, que está pegando fogo em Série C também, que tem torcida que não acaba mais. Tudo indefinido na segundona, mas a Série C já tem seus vencedores. Acompanhe. O Grêmio recebeu Santa Cruz no Estádio Olímpico e Lipatim, de cabeça, abriu o placar para o tricolor gaúcho. Marcel, também de cabeça, ampliou. Grêmio, líder do quadrangular final. 2, Santa Cruz 0. O Canindé, a portuguesa, decepcionou contra o Náutico, que marcou o primeiro gol em cobrança de falta por Kuk. Danilo recebeu na área e definiu a partida. Portuguesa 0, Náutico 2. Ao lado do América do Rio Grande do Norte, o Remo é o novo integrante da Série B do Brasileirão. Capitão abriu o caminho da vitória do time paraense contra o Novo Hamburgo. Maurílio fez o segundo, 2 a 0. Luiz Gustavo, cobrando o penalti descontou, mas ficou assim. Remo, campeão da Série C 2, Novo Hamburgo 1. O América enfrentou o Ipatinga fora de casa. Com o empate por 0 a 0, ficou em segundo lugar. E também garantiu a volta à Série B do campeonato. Leivinha, que já jogou na portuguesa e com raro brilho. A pena a Lusa perder do Náutico. Quer dizer, um abraço a Pernambuco. Agora, a Lusa ficou frustrada. É verdade. Tinha uma grande oportunidade contra o Náutico, mas o Náutico foi superior, mereceu vencer e agora está em último. Mas com chance. É evidente que não depende só dela. Ela precisa ganhar lá em Recife e torcer para o outro resultado. Mas está empolgante essa Série B, porque as quatro equipes ainda têm condições. A verdade é que agora as duas equipes do Recife, se vencerem, são elas que sobem. O Grêmio também tem grande possibilidade, que está na segunda colocação. O empate do Grêmio também leva o Grêmio à primeira Série A. O que vai dar, Marília Ruiz? Eu acho que vai dar Grêmio e um dos times de Pernambuco. A Lusa perdeu uma grande oportunidade, perdeu em casa por 2 a 0. Teve um pênalti a seu favor, desperdiçado por Leandro Amaral. Eu acho que vai dar Grêmio e mais um, infelizmente, que eu trouxe pela Lusa. Muito bem. Daqui a pouco mais futebol para você. Agora o recado de Juarez sobre a Tecnomania. É isso aí, Valônio. Recado super legal para você vir trabalhar comigo na Tecnomania agora. Presta atenção. Caneta e papel na mão. Anota esse telefone que eu vou te dar, que não é esse que está no vídeo, tá? 0800 725 1000. 0800 725 100. Presta bastante atenção nesse recado e liga agora, porque você vai ter um Natal muito bacana, muito legal. Para você que mora aqui em São Paulo, capital, tem um segundo grau completo, experiência com telemarketing, disponibilidade de horário, eu quero que você venha para a Tecnomania trabalhar comigo e me ajudar a vender a Tecpix, tá? Você, olha os benefícios que a Tecnomania te oferece. Você vai ter salário fixo, registro em carteira, assistência médica e odontológica, vale-refeição, vale-transporte e cesta básica. Mas você tem que ligar agora, porque as vagas são limitadas, tá bom? 0800 725 1000. Agora sim, para você parar de gastar dinheiro com filme, revelação e fitas de vídeo, o telefone é 0800 777 7000. A Tecpix é um super equipamento digital 4 em 1 que veio para você se divertir, ó. Câmera fotográfica digital com 3.1 megapixels de resolução máxima, flash embutido e visor de cristal líquido colorido giratório. Filmadora digital com áudio, você assiste tudo na TV, não precisa ter computador para nada. Ainda é webcam e gravador de voz para duas horas de gravação. Liga correndo no 0800 777 7000 que você vai ganhar 120 reais de desconto na hora. Só ligar, hein? Obrigado, Valor. Obrigado, Juarez. E vamos repetir o lance que ontem deu maior confusão, maior titutia, maior polêmica. O pênalti sobre Kinga não marcado, olha o lançamento. Alguma dúvida, né, vem aí? Nenhuma, nenhuma. Eu acho que foi um absurdo o que aconteceu. O hábito da experiência do Márcio Rezende, um lance como esse, foi incrível, né? Esse erro foi realmente... E que prejudicou sensivelmente a equipe colorada. Foi um carrinho do Fabio Costa, né, Marina Ruiz? Foi um pênalti exclamação, como você diz. Eu acho que ninguém tem dúvida, a não ser o Marcelo Matos, que esteve ontem aqui no show do esporte interativo, e o técnico Corinthians Antônio Lopes, que insistiu em dizer que não foi pênalti. Agora, se a gente prestar atenção na imagem, a gente não vê o juiz Márcio Rezende de Freitas dentro da área quando o pênalti acontece. Ele disse na coletiva depois, nos vestiários do Pacto Mundial estava, que ele teve certeza de que não foi pênalti porque ele viu o lance. Mas se a gente ver de novo, ele não está dentro da área, ele viu de longe. Bem, a gente vai discutir muito esse lance no horário local, e que vai começar agora, porque o esporte total vai dando um boa tarde para o todo o Brasil, menos para São Paulo, que fica com a gente, com muito mais debate sobre esse jogo, sobre esse lance, e sobre as equipes locais. São Paulo, até já. Esporte Total. Oferecimento, o Guinness Portes. Tudo para tudo quanto a esporte. E Biofenac Aerosol. Rápido na dor. Fundo na inflamação.